Sou desse chão onde o rei é peão com um laço na mão Laça, fere, marca, deixando a ilusão de que tudo é seu Com coragem de quem vive, luta, sonha em ser mais feliz E quem sabe será, voam livres pensamentos seus Que vão pelo ar, ou fazem sonhar e sentir-se um Deus Sou desse chão, sou da terra, raiz, sou a relva do campo E pra sempre serei ser mais feliz E quem sabe será, e sentir-se um Deus